Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso canal Planta em Pote. Criamos esse canal para passar informações técnicas sobre cultivo de plantas em vaso, em pote, numa linguagem um pouco mais acessível para todo mundo. E também criamos esse canal para ajudar as entidades filantrópicas que muito precisa da nossa ajuda. Hoje eu dedico esse vídeo para o projeto Fraternidade Toca do Assis. Ajude você também. Ajude o nosso canal, tá? Clique no joinha, no like, compartilhe esse vídeo e inscreva-se no canal. Isso ajuda muito o nosso trabalho aqui. Nosso canal já tem mais de 400 vídeos, tá certo? Ela está dividida em sessões que a gente aqui chama de playlist. São 15 sessões ao total. Então eu tenho playlist aqui de adubos, substrato, doenças e pragas e muito mais. Se vocês puderem assistir essas outras sessões que a gente chama de playlist, seria muito interessante. É tudo gratuito, tá certo? Hoje o assunto é um pouquinho mais técnico, né? Mas me solicitaram esse vídeo, né? Na verdade foi uma pergunta encaminhada pelo Cássio de Condônia, tá? E achei bem interessante. E resolvi fazer esse vídeo porque, na verdade, muitos se comentam desse material. É a tiamina, né? A tiamina pode ser utilizada como enraizador de estacas das plantas? Olha, essa pergunta é muito interessante. Acabei assistindo alguns vídeos, né? Por indicação do pessoal que me solicitou, o Cássio, né? Porque eu já utilizei, na verdade, sempre utilizei nas fases em que eu trabalhava intensivamente com pesquisas, tá certo? Fique até o final do vídeo. O vídeo é curtinho, mas com muitas informações interessantes, tá certo? Primeiro, vamos falar um pouco da tiamina, né? A tiamina, na verdade, é uma substância conhecida como hidrocloreto de aneurina, tá certo? Ela nada mais é do que uma vitamina do complexo B, tá? É a vitamina B1, ok? Nós conhecemos vários efeitos benéficos da vitamina B com muito cuidado, né? Porque o excesso também pode causar problema. Ela é muito mais, digamos assim, pesquisadas, né? E, inclusive, né? Utilizadas como produto para o ser humano, tá certo? E não exatamente para plantas, tá certo? Então, eu vou comentar um pouco aqui da minha experiência com relação à tiamina, tá certo? Não como enraizador, tá certo? Mas como um complexo nutricional das plantas, mas em condições de laboratório, tá? E não de campo e não de planta em vaso, ok? Posso dizer aqui para vocês que eu já participei de vários trabalhos, né? De bancas e defesas com relação à tiamina em plantas, tá certo? Mas nunca como enraizador, ok? A tiamina é muito utilizada em meio de cultura, tá? No cultivo de plantas dentro de vidros, né? A gente chama a cultura em vidro, né? E nesses meios, né? Nesses, digamos assim, nutrientes, né? Que compõem esse meio, tá? Essa gelatina, normalmente, o pessoal, tá? Introduz a tiamina em uma quantidade muito pequena, tá? Para esses trabalhos, tá certo? Mas como enraizador ou como aplicação exógena da tiamina em plantas, tá? Eu nunca ouvi falar, tá certo? Pelo menos eu nunca, eu não conheço, tá certo? Pode até existir alguns, né? Alguns adubos com relação a esse material, mas eu não utilizo, tá certo? E poucas são as pesquisas que evidenciam, principalmente, com relação ao enraizamento das estacas, tá certo? Eu não conheço nenhum produtor, nenhum trabalho técnico, tá certo? Ou quem esteja trabalhando com esse elemento para essa fase de enraizamento, tá certo? Então, aproveito essa oportunidade para apresentar o nosso livro Cultivo Técnico de Plantas Suculentas, escrito pela minha pessoa e por mais dois colegas. Esse livro é técnico, mas está escrito de uma forma bem simples, para que todos consigam aproveitar o livro. Vou apresentar para você o capítulo, né? Classificação das espécies. Com relação ao enraizamento de estacas, né? Eu já citei aqui em vários vídeos, né? Eu posso colocar, deixar aqui no izinho. Se vocês clicarem no izinho e assistir, seria bem interessante. Os enraizadores técnicos, né? Que o pessoal, os produtores utilizam em escala, né? São a base de produtos como a AIA, o ANA, o AIB, tá certo? O AIA seria o ácido endoacético, o AIB, ácido endoalbutírico, e o ANA é o ácido naftalenoacético. São a base desses três produtos que existem vários tipos de enraizadores, né? Eu mesmo utilizo o AIB, os produtores utilizam basicamente o AIB, né? Diluído, tá certo? E com resultados, assim, fantásticos, tá certo? E não são produtos caros, né? E são produtos com uma eficácia muito grande, comprovadamente muito grande. São milhões de trabalhos, tá? Que a gente pode encontrar, inclusive na internet, né? Sobre o uso desses enraizadores que eu citei aqui, tá certo? Agora com o Tiamina, eu sinceramente não vi alguma coisa relacionada a isso. Enfim, né? Eu não... A gente não tem uma evidência ainda com relação a esse elemento direcionado para um enraizamento. Quem sabe um dia a gente tem com alguma cultura, né? Mas até hoje a gente não tem em dados, né? Postulados, né? Em trabalhos científicos. Então, muita gente acaba mencionando esses tipos de produtos, mas elas não têm uma comprovação científica. Eu passo aqui, né? Situações com, digamos assim, a base técnica científica comprovada, tá certo, pessoal? Então, infelizmente, não é como o pessoal acaba postando situações como esses, né? Mas nós não temos ainda um postulado para que eu possa comentar isso com vocês. E para finalizar, né? Eu acho que se você tiver uma planta saudável, né? Estacas saudáveis, tá? Elas vão enraizar naturalmente, ok? O uso do enraizador, basicamente, é para acelerar esse enraizamento, tá? Para que você tenha uma muda num tempo, num curto espaço de tempo, tá certo? O uso de produtos que a gente não conhece, eu não costumo aconselhar, tá certo? Vamos esperar a pesquisa, tá? Elas, digamos assim, comprovarem esses fatos primeiro para a gente, justamente, digamos assim, utilizar e recomendar, tá certo? Então, com relação à Tiamina, na verdade, é isso que eu tenho a dizer para vocês, tá certo? Se vocês tiveram alguma dúvida, alguma pergunta, ou sabem de algum outro produto milagroso, tá? Me mande aqui para a gente fazer uma pesquisa e passar para vocês. Normalmente, eu faço um trabalho, tá certo? Com algumas plantas, tá certo? Em várias situações, ocasiões, para que eu possa passar alguma informação aqui para vocês. Enfim, encaminhem as suas perguntas, as suas dúvidas, tá certo? Que a gente tenta responder e até fazer um vídeo aqui na íntegra, como a gente está fazendo agora, tá certo? Como em todos os vídeos, a gente destina uma pequena parcela do vídeo para as entidades filantrópicas que muito precisam da nossa ajuda. Hoje, a gente está dedicando o vídeo para a entidade fraternidade Toca do Assis, comandada pelos irmãos franciscanos. Eles ajudam muitas pessoas, não somente aqui no estado do Ceará, mas na América Latina toda, tá? Pessoas com situações, pessoas em situações extremamente vulneráveis, né? Acolhendo, tá? Para a casa de repouso deles, tá certo? Se você puder doar com alimentos, roupas, fraldas geriátricas, tudo que for possível, seria bem interessante. Ajude você também. E ajude o nosso canal também, tá certo? Nós já estamos com mais de 450 vídeos, toda colaboração é interessante, você não precisa pagar nada, você não precisa depositar recurso nenhum. É só clicando no like, tá certo? No joinha, tá? Inscrevendo no canal, compartilhando e também aperte o sininho, tá certo? E com isso você vai receber notificações no YouTube quando tiver novos vídeos no nosso canal, tá certo?